Olá amigos, neste vídeo vamos falar sobre uma hortaliça comestível que possui uma variedade de benefícios para a saúde, a Alcaxofrar. Você está buscando ajuda para perder peso? Que tal considerar a Alcaxofrar como uma opção saudável e nutritiva? Descubra agora como ela pode te ajudar a alcançar seus objetivos de perda de peso. Atenção! Você não pode perder esta oportunidade de descobrir como uma simples mudança pode transformar completamente a sua vida. Inscreva-se agora e aprenda como essa técnica pode te ajudar a alcançar o corpo dos seus sonhos. Não perca tempo, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos, juntos vamos alcançar nossas metas. A Alcaxofrar é uma das plantas mais nutritivas e saudáveis que você pode incluir em sua dieta. Ela é rica em fibras, o que ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo e reduz o apetite. Além disso, ela tem um baixo teor calórico, o que a torna uma excelente opção para quem busca emagrecer. A Alcaxofrar pode ser consumida de várias formas, desde cozida, grelhada ou refogada em receitas saudáveis e deliciosas. Ela é uma excelente fonte de vitaminas e minerais, incluindo ácido fólico, magnésio, ferro e vitamina C. É importante lembrar que esses benefícios não devem substituir o tratamento médico prescrito pelo seu médico. Sempre consulte um profissional de saúde antes de utilizar qualquer alimento ou suplemento para fins medicinais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Até a próxima!